Normalmente, na avaliação de reflexo cutâneo plantar, o que a gente espera como resposta? Quando a gente faz a percussão, e essa percussão é aqui, do calcanhar até em cima, e quando chega em cima, no quinto, vem do quinto até o primeiro, a gente espera sempre uma flexão de dedo. Quando o paciente, a gente faz, dá o mesmo estímulo e ele faz extensão do hálux, ou extensão do hálux com abertura dos dedos, é isso que a gente chama de sinal de Babinski. Então, na verdade, o sinal de Babinski é uma resposta diferente, uma resposta patológica ao teste de reflexo cutâneo plantar. Então, quando a gente faz, vem passando aqui a ponta, e você percebe que o tempo todo ele vai fazer essa resposta. O que conta para a gente? Essa resposta, a resposta principalmente do hálux. Outra coisa que a gente tem que observar aqui é se a resposta é bilateral ou homolateral. Por quê? Porque muitas vezes eu posso ter uma lesão piramidal, mas essa lesão piramidal não ser uma lesão piramidal encefálica, mas uma lesão piramidal na medula. E aí eu posso ter, por exemplo, só um lado lesionado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Testa os dois. Mesma resposta. Então, percebe que quando eu passo aqui desse estímulo aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é a abertura, e às vezes faz a abertura com extensão com os dedos em leque. Então, isso caracteriza que ele tem uma síndrome piramidal, e que essa síndrome piramidal é bilateral de membro inferior. Poderia ser na medula? Poderia. Aí a gente teria que avaliar também membro superior para saber se o comprometimento é só de membro inferior ou se compromete também membro superior. Nesse tipo de paciente aqui, como é o caso dele, o principal comprometimento é a marcha. Então, a gente vai ter que avaliar também outros sinais que a gente espera quando o paciente tem uma hiperreflexia profunda, como ele apresenta sinal de Babinski, a tendência é que ele apresente a tríade. Sinal de Babinski, hiperreflexia profunda, e também, além da hiperreflexia profunda, ele apresente uma espasticidade, que é o que a gente testa separado. O que vai comprometer mais a marcha é a espacidade. No caso dele, uma espacidade mais de adutores, que aí ele vai fazer uma marcha em tesouro. Então, a gente vai testar agora reflexo profundo. Então, a gente vai testar agora.